Porra, porra, porra olá Marilete Corre Ai meu porra Porra carado Porra, porra Vai subir arbra o carado Vai filhão Música 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 Ai caralho O piranha Vai no tomatoma A sabrina e a tainá O piranha Vambora caralho Isso ocorre Toma Tem mais um Bora caralho Morre Eles te avistaram Aqui ó 1,2,3 Toma Tem outro Calma meu jovem Fudeu Tô com bem disso aqui Aí Morreu Esse é aquele momento Que você pensa em fazer uma coisa bonita E acaba se ferrando Olha isso Aqui em cima comigo Trolei Virou Ah Fudeu Vou pegar um nego aqui nego Vou pegar um nego nego Vou pegar um nego aqui nego Vou pegar um nego aqui nego Leveu o meu já Lá vem o Marcos Faca ele pau Falei que eu ia pegar o nego aqui nego Agora Marcos vai Tem um cara embaixo de mim Peguei Ha ha Caramba não levante hein Ai Oi peguei ela Seu buceita Põe aqui lima na escada Aqui derrubei 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 Corre corre derrubei Ah o BlackBird me matou Caralho Que homem vai Olá Marilene Toma filha da puta Bora cuzão Tá vindo aqui Errou Ah desgraçado me matou Errou Acertou Toma Haha cuzão Ha ha Correu Oh shit Toma cuzão E morreu Pode vir Marcos Hoje não Hoje não Hoje sim Puxa Meu irmão Se você pensa que a minha mira é ruim meu irmão é porque você não viu desse cara ainda Caralho Caralho que tá difícil hein Nossa mas que burra Meu Deus do céu Caralho Ah bosta fudeu esses caras vêm tudo pra cima de mim nego On por dia No céu Mi Peraí Peraí Tudo burrice Mamã Boa Pega essa desgraça deensa quebrou velho vou acertar o cu de alguém fi tá porra fudeu quando eu falar história grava história tá duas horas depois meu dedo já tá cansando aqui de segurar essa merda dois horas depois história história estoura caralho 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 Vamos lá, Marilene. Não consegue, né? Porra, caralho, por quê? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eita, porra. Tá saindo da sala, o moço, porra. É que é bodybuilder, porra. Porra, vai subir a obra, o caralho, porra. Ah, mãe, eu atirei nele, eu atirei nele. Ah, me matou, me matou, me matou. Mas aí, sambamos, jovem. É verdade. Pão, 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 pão. E morreu. Um, dois, três. Mas, filhão. Morreu. Oh, shit. Eu nunca tô pra jogar essa porra. Alô, meu amigo. O cara drogou na hora errada. É triste, cara. Ah, trouxa. Errou. Nooooooooh. Vem, vem, pô, Gilson. Olha o bulldog. Olá, Marilene. Hoje não. Hoje não. Hoje não teve Olá, Marilene. Não. Vai barruxar, socorro. Volta. Ai. Aqui. Matei. Ele tá aí, Igor. Aham. Troguei. Ah, eu sempre quero pegar o cara na faca e me ferro. Ah, tu viu? Faz o ruro. Agora o bom deado. Uhul. Faz o ruro. Não, mano. Matador de cerebro. Faz o ruro. Uhul. Faz o ruro. Faz o ruro. Agora não, burro. Baby. Uhul. Foda esse filhão. Foda esse filhão. Que abençoe a essa porra, velho. Foda esse filhão. Foda esse filhão. Caguei, filhão. Caguei. Ah, morri. Meu replay, meu replay. Ah, seu pau no cu, filha da puta. Pai, mulher. Nega, eu vou ruxar na Ashe. Foda-se. Você é burro, cara. Que loucura. Ah, eu não acredito, nego. Ah, eu vou chorar, nego. Você viu, mano? Ela acertou a dela, mano. Ela desceu, nego. Eu tenho que saber. Eu missed a box. Nem me viu, Nick. Nem me viu, Nick. Você viu? Essa mina, ela é louca. Ela faz coisas absurdas. Fora do chão, porra! Beer! 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 Uhul, mano. Doidão. Que isso, nego. Que isso, nego. Tô de embucetado. Corre. Cagado. Você tá com o capitão? Eu vou te mostrar o easter egg. Me segue. Cuidado. Eu vou acabar morrendo. Sim. Tá fazendo hora com a minha cara. Não tá, seu filho da puta. Sim. Prensa, ó. O easter egg. Ó, meu carrinho aqui. Tá vendo? Aham. Ó. Ele desce, viu? Que porra é essa, mano? Olha lá, meu easter egg. Tá com a granada aí. Vai, cozinha. Cozinha dele. Caralho, que fila da puta, mano. Tem que mandar matar uma desgraça dessa. Ah, meu buraco aí. Eu queria ver. Eu queria ver ele voando. Vixe. Aqui, porra. Eu tô aqui durando. Ó, o desativador tá aí com você aí. Aham, tô vendo. Ele vai vir na sua janela, ele. Tô com 10 segundos. Faz o... Uhu, 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 uhu. Mano. O cara que postou, né? Quebrou, quebrou. Peguei três drones. ele quebrou velho quebrou meu braço esses cara vem também não sei o que é para você é para aprender a nossa viu um cara aqui viu um cara aqui peguei peguei ah não acredito mano morreu 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 porra calma tem um cara deitado lá dentro da esquerda caralho que merda subiu e aí eu ia sair na hora nem aqui 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 eu não sei se eu não sei tá eu não sei se eu consigo matar o cara fica escondido aí bora bora fica escondido que escondido vamos matar o time é hoje o se tipo acontecer alguma coisa falando aí da galera para a gente também para a gente poder nossa vai ser muito era hahaha só esconde só esconde só esconde você mata mata ele que a gente mata eu mato os outros vai eu vou tá plantando vou matar matei matei vem cá vem cá vem cá vem cá a gente tá na bomba a gente tá na bomba e aí vem correndo não vem correndo deixa eu tem dois aqui ferram também pensei que era um carro eu também mano Ooooooh shit! TROLEEEEI! KTROLEEEEI! PAM PAM! NOOOOOO!! É! Alguém atira em mim aqui no varado! É o Igor, vai tomar um! PAM! Uhuu! Hahaha! PAM PAM! Uhuuu! Estão entrando, estão quebrando. Na cabeça da cabeça. PAM PAM PAM! Quebrei porra! oi 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 bora todo mundo a morrer geral para os caras caralho moleque todo mundo buscar o cara mesmo cadê o cara e aí a caveira derrubou a gente sim pô logo nós três mané sim é quando eles menos perceber a gente vai lá e derrubar eles não olha pra eles não olha pra eles não faz conta que nada aconteceu vai matou porra rapaziada vai matar a gente não trouxa a matrucha Tá saindo da chão no morro Peguei o termite que fora, nego Tô nem aí Morreu Acabou